E depois do jogo lá em Londres, o Neymar respondeu se vai ou não para o Barcelona no ano que vem. Já respondi isso milhões de vezes, não tenho contrato nenhum com o Barcelona, não tenho acordo nenhum, já falei que sou o jogador do Santos. A direção do Santos negou hoje à tarde que o Neymar tenha assinado qualquer acordo.